Salve galera, seguinte, papo é muito sério, estou aqui com a hora do dia da próxima sessão ordinária, onde estaremos cada um nas suas casas, devido a toda situação, participando da nossa sessão, mas estou bastante de cara com esse pacote de maldades que estão vindo pela frente aqui do Executivo, porque só projetos do Executivo a serem votados nessa sessão. E outra coisa, do projeto 51 se tornou o projeto 61, o servidor público trabalha uma vida inteira para ter seus direitos assegurados, ter o seu dinheiro no caixa, se não consegue é porque está sendo mal administrado, mal governado, então é uma irresponsabilidade, esse pacote de maldade está vindo pela frente, já me posiciono a votar contrário a vários projetos que estou olhando aqui, então estou com vocês servidores, estou com vocês para segurar os direitos adquiridos de vocês ao longo da sua história, que palhaçada é essa? Então vamos juntos, cobre também dos demais e vamos tomar forças, esse pacote de maldade está vindo pela frente, novamente me posiciono, estou com vocês servidores públicos e jamais é claro, vou concordar com uma tamanha barbárie, isso está parecendo uma pedalada fiscal, estou com vocês.